E aí galera, você está no EdcarPlayer. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar vocês do Twitter. Siga no Twitter, arroba EdcarPlayer, eu sempre posto atualizações, novidades, tudo que vai rolar, data que vai sair vídeo no Twitter, tá? Então vamos pular aqui o acuticendo do game, vamos para o Gran Turismo 4, vamos para a corrida aleatória e espero que vocês curtam. Single Ways, World Circuits, eu vou de essa pista, essa pista aqui já foi, já fiz um vídeo nela. Eu vou nessa pista que é uma das bem difíceis que eu acho. Carro, eu vou escolher aí, pode ser um Toyota, eu joguei com o Listem no game plan anterior de Gran Turismo. Estou fazendo vídeos aleatórios, tá galera? Não é série não, são corridas aleatórias. E se vocês quiserem série, vocês avisam nos comentários que rola uma série. Aqui não tem como customizar a cor. Automático, dificuldade eu vou pôr mais 3. Tem 0, menos 10 e mais 10, eu vou pôr mais 3. Piste Infinium Raceway. Eu vou tunar o carro, eu vou aumentar a velocidade dele no máximo. O peso eu vou deixar normal, porque se deixar muito leve ele... Eu vou deixar um pouco menos do que o... Vou deixar menos 5%, vai. Aqui, Kick Turn Up. Power, eu vou pôr o máximo. Vamos jogar tudo aí. Weight, que é peso, eu vou deixar... É... 1045 kg, menos 5. Velocidade máxima dele é 340 km por hora, se bem que nunca passe de 200, né? Não tem espaço nas pistas. Mas eu vou pôr 450, porque... A força de partida fica muito mais forte. Turn Tape, eu vou deixar... É só tem essa, Race. Eu vou pôr no Super Soft e Hair Tires Super Soft também. Ok. Configuração de corrida, eu vou deixar 3 voltas. Eu configurei a última corrida para 4 voltas, fica algo meio cansativo e eu me dei mal. Então, se o cara for bem, não precisa de tantas voltas para ver se ele está bem ou não. Então, eu vou deixar 3 voltas. Pode deixar até 50 voltas. Imagina, galera, 50 voltas, igual a Fórmula 1 de TV. Nem pensar. Ok. E vamos aí. Vamos para essa pista com esse carro e vamos ver como que eu me saio. Eu dei uma treinada, a última gameplay, a primeira, aliás, de Gran Turismo 4. Eu fui mal mesmo. Saí no meio da corrida, mas vamos ver como eu me saio aqui. Dei uma treinada e vamos ver se eu me saio melhor. Eu exagerei nas curas, mas eu estava errando muito no ponto de frenagem. Vamos lá. O carro está bem violento, vocês podem ver. Calma, Edson. Oh, 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 oh. Não, 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 não. Eu esqueci, eu estava confundindo essa pista com a outra, galera. Vamos lá. O que está me confundindo um pouco é que eu estou jogando direto, jogando e gravando no computador. Então, não muda-se o tamanho da tela, né? E aí você está acostumado com a tela grande da TV e fica meio confuso, mas está rolando. Vamos lá. Já estamos alcançando aqui. Deixa eu passar, cara. Deixa eu passar, sai do meio. Opa. Não, mano. O cara bateu atrás da gente. Não vou deixar eles aí ir para longe, não. Não pode perder a distância. Calma, mano. Calma. Perdi o controle do carro. Já perde a terceira. Eu já vou mais pegar leve daqui. Velocidade não é vantagem se você faz a curva mal feita. E na próxima, galera, eu vou jogar na TV e da TV para gravar mesmo. Muda muito a... Deixa eu ver a ré. Muda muito a sensação com uma tela de outro tamanho. Então, meu computador é grande, mas mesmo assim é bem diferente da TV, né? Ai, 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 ai. Estou jogando com o headset. Quando ele entra nesse mato, ele não quer sair. Ele prende mesmo. Quase. A segunda volta. Acho que está tendo jogo hoje. A galera está soltando fogos aí. Vamos, vamos, vamos. Por fora. Ai. Perdi o controle. Não, não perdi. Perdi o controle, só que não. Olha, mano, o cara bateu atrás mesmo. Toma. Está jogando sujo. Toma. Ah, aí eu estou ajudando ele, né? Batendo atrás. Quarta posição. Vamos tentar melhorar isso aí, ó. O tamanho da tela me confundiu agora. Ah, eu fui ruim mesmo. Não vou jogar a culpa na tela, né? Vamos, 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 o cara está na cola. Vamos para a última volta depois dessa curva. O carro está bem rápido, galera. O carro não está deixando nada a desejar, não. Não sei se vocês estão ouvindo. E os caras estão na cola mesmo aqui. Essa curva sempre faz eu apanhar. Vamos ver se a gente, pelo menos, mantém a terceira posição aqui. O que já não é tão mal, galera. Você vê que eu estou dançando muito, é porque gravar no computador deixa um pequeno delay. Aí você fala lá, você arriscou muito gravar com um delay. É um delay muito pequeno, mas eu estou até acostumado com ele já. Então, está rolando. Está dando para programar a mente para fazer a curva já contando com esse delay. E aí, rola a segunda? Só não posso tentar passar para a segunda e fazer cagada e perder a terceira posição, né? Desceu para a terceira marcha. Não, eu bati na parede, foi isso? É. Acho que eu dei um encostado na parede. A terceira, quase a gente ganha em segunda. Nossa, mano. Quase, quase, quase. Vamos para a próxima pista, né, galera? Próxima pista. Deixa eu resumir aqui apertando start. Eu vou arriscar uma pista que eu não joguei ainda, tá? Por vocês eu vou fazer isso. Vou arriscar uma pista por vocês, galera. Que delícia jogar com delay. Bizarro. Original Circuit. Vamos no Original Circuit. Essa é bizarra, essa pista. E é nela mesmo que eu vou. Só por ser bizarra. Tomara que eu não esteja fazendo a escolha errada. Porque é uma pista. Eu vou... Deixa eu ver... Eu vou de jaguar, galera? O que vocês acham? Vamos de jaguar? Vamos de jaguar. A gente customiza ele. Esse verde escuro está bem da hora. Preto. Preto metalizado. Vamos a esse preto metalizado. Dificuldade eu vou deixar aqui no 2, porque a pista é bem difícil. Depois do load eu vou customizar o carro, fazer a mesma coisa. Aliás, eu vou deixar o peso dele no mínimo possível agora. Eu senti um pouco de dificuldade pelo peso do carro também. Com menos 5. Então vamos deixar menos 10. Uma configuração mais leve possível, com a maior velocidade possível. Então power, vamos deixar mais 20. Sobeu para 465. Weight, que é o peso de 1700 caiu para 1561. Transmissão automática. E nesse não dá para customizar a velocidade. É isso? Não dá. Passa direto. Tomara que isso não seja um agravante. Vou deixar 3 voltas mesmo. E vamos aí. Ah tá, lembrei dessa pista. Eu jogava bastante com ela. Vamos ver se eu ainda lembro, se eu vou me dar bem nela. É, a largada não foi nada mal. Já também o primeiro. O difícil é manter, né? Nem sempre velocidade na curva é vantagem. Então vamos manter essa curva que eu fiz bem feita. Opa, opa. Não dança não o carro. Carrinho, calma. Vocês viram aí no ponto de frenagem que eu não piso tudo nessas curvas. Tem que pisar aos poucos. Se você pisa de uma vez, o carro dança e já era. O carro sobra e sai da pista. Também você não pode ir muito lerdo, porque o cara atrás quer ganhar o mesmo tanto que eu. Ele tá na cola. Mas ele não vai ser bobo de passar acima da velocidade na curva, né? Então ele tá esperto, ó lá. Tá ficando pra trás. Eu gostei do barulho desse carro. Eu deixei a trilha sonora baixa. Ai, ai. Calma. Fazer essa curva com sofisticação e delicadez. Como diz o jacã do Masterchef. Calma. Não. Não cago o jogo. Deixa eu ver no mapa onde eu tô pra me localizar. Isso é porque eu falei. Não cago o jogo, né, galera? Será que dá pra recuperar? Dá. Eles não andaram muito, porque aqui tem uma curva. Ainda bem. A gente pega eles na reta. Pelo menos eu acho. Ó, já tá pedindo redução de novo. Era pra eu ter pisado um pouco depois pra passar isso aqui. Opa. Cara, você não me deu espaço. Eu bati mesmo em você. Acabei com a sua lateral. Vamos aí. Não tá no mal também. Tá no terceiro. Mas nessa eu acho que vai ser mais fácil chegar em segundo. Ou quem sabe tá em primeiro. Deixa eu pisar, mano. Deixa eu pisar porque aqui é reta. Deixa eu dar os meus 200 por hora. 133. Tá longe. Não vai chegar nem a 180. Pediu redução daqui. Ah! Não, mano. Eu dei a redução certa. Por quê? Ah, mano. Não. Ah, não, galera. É, digamos que o carinha ajudou, mas não ajudou. Vai. Vinhamos pra quarta posição, mano. A gente tava perto dele. Vocês viram o que aconteceu? Foi bizarro. Foi bizarro. O cara bateu atrás. Claro que eu tava lerdo. Por isso que ele bateu atrás. Nossa, galera. Eu fui bem melhor na outra corrida. Eu, tipo, falei demais que a corrida ia ser da hora. Que ia terminar em segundo. E não foi tão assim, não. Vamos lá. Eu acho que a sinalização, a ajuda não tá ajudando muito, hein, galera. Mas vamos aí. Tamo em quarto, né? Não, mano. Não. Isso que zoa a corrida. Isso que zoa a corrida. Motorista ruim, né, galera. Nossa, eu tô sem noção nessa corrida, nessa partida. Eu vou falar. Tá melhorando agora. Fiz uma curva melhor. Outra curva que pede redução. Eu tenho que ficar no mini quarto colocado. Não é possível. Nossa, galera. Nessa corrida eu tô sempre prejudicado pelo monitor. Mas vamos aí. Vamos pra última volta. Se eu chegar lá perto deles na curva, que pede redução, já ajuda. Não gostei muito da configuração desse carro, porque ele tá meio lerdo. Mas vamos aí. Fiz é mais leve. Do meio pro final da corrida eu dei uma leve melhorada, mas nada satisfatório pra chegar em segundo, ou terceiro, ou primeiro, né? Olha, os caras estão na cola, mano. Achei que eu tava longe deles, tô nada. Não dança, cara. Não faça isso. Eu não gostei muito da escolha do carro, galera. Eu acho que se eu tivesse escolhido o Lister, eu me daria melhor. Tá, eu tô sendo ruim mesmo na corrida, vai. Mas, com a escolha do carro errada, isso prejudica mais ainda. Olha, olha. É. Quarta posição mesmo. Primeira corrida, eu acho que foi um pouquinho melhor, mas é isso aí. Galera, eu vou dar mais uma treinada e volto com um carro melhor, uma pista melhor e num monitor normal. Vou dar uma arrumada aqui na configuração, pra que eu não tenha esse problema de... Essa difusão aí de monitor e isso não me atrapalhe. Espero que vocês tenham gostado, like se gostou do vídeo, curta, compartilha, comente, assiste o canal se ainda for inscrito. E até o próximo vídeo de Gran Turismo. É isso aí, galera. Valeu!